E aí rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Droid Allen, trazendo mais um vídeo pra vocês, atualizando aqui o moto da lua macron, tá? Eu fiz um vídeo, né, claro, mostrando pra vocês que o update tinha recebido, mas muitas pessoas falaram que não recebeu, então acabei pegando um aparelho aqui, tá pessoal? Vou poder estar atualizando pra vocês verem que realmente chegou, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, que é a versão ZTO, tá pessoal? Vindo aqui em configurar, eu vou vir aqui em sistema, sobre o dispositivo, e você pode ver aqui, ó, RETBR, tá pessoal? Então não é vinculado a operadora, então você pode ver que chegou aqui a atualização, atualização de sistema, né, disponível, que é a atualização do... Correção de segurança do Android até 1º de Março de 2020, tá? E aí melhorei na estabilidade, como você pode observar, vamos clicar aqui em baixar e instalar. E já tá já baixando aqui a atualização aí, tá? Tá baixando aqui, não sei quantos que pesa, a Motorola não fala nas atualizações que vai chegando. Mas é aguardar aí, tá pessoal? Creio que não vai demorar muito, tá? É apenas uma atualizaçãozinha de segurança. Ela tá indo pra versão PMD 29.70-81, tá pessoal? Então tá baixando, tá? Tá preparando o download, é claro, porque não começou ainda, ó. Então, você pode ver, eu vou ter que conectar no carregador, pessoal. Vou conectar aqui e já volto. Bom pessoal, coloquei pra carregar, tá? E tá aqui, ó, começou a instalação. Vou fazer aqui a minha senha. E vou mostrar pra vocês aqui, ó. Começou aqui a instalação, lembrando que eu tô gravando sem tripé, tá? Mas a ideia aqui do vídeo é mostrar pra vocês aqui a atualização, pessoal. Sendo instalada no Moto One Macron, tá? Lembrando que é o Macron, tá? Vamos poder observar. Moto One Macron. E vamos esperar, tá? É bem rapidinho a atualização, ó. Como vocês podem ver. Então, essa de atualização eu não vou cortar, eu vou acelerar o vídeo. Então, provavelmente tá acelerado já o vídeo aqui, tá pessoal? Vai tá aqui, ó. O monte do seu sistema tá sendo instalado em segundo plano. Você pode continuar usando o dispositivo normalmente. Você receberá a notificação quando a instalação for concluída. Mas é sempre importante você deixar aqui, pessoal. Porque quando mais você for mexendo, vai gastar mais o seu precisador. Então, vai demorar um pouquinho pra finalizar. Então, se você quer finalizar rápido, deixa somente nessa tela aqui que o processo você vai trabalhar na atualização aí. E vai instalar rapidamente a atualização, tá pessoal? Então, vamos aguardar. Lembrando que ainda não tem dado de confirmação de quando vai receber o ano de 10. Mas ele tá confirmado, tá? Pra receber o ano de 10. Então, não precisa ficar desesperado, tá? Perguntando se vai ou não vai. É aparelho novo, pessoal. É aparelho de lançamento da Motorola. Então, vai sim receber o ano de 10. Então, fica de boa, tá? Vou colocar aqui no... Pra virar, pessoal. Ó, a caixa de notificação aqui, tá? Essa aí, ó. 40%. Vamos aguardar. Tá andando mais rápido agora. Essa atualização deve pesar uns 70, 100 MB. Tá bem rapidinho. Vamos aguardar. E depois que terminar, é só reiniciar o aparelho, tá? Lembrando que esse aqui é o download, tá? Então, na etapa 4, se não me engano, vai ser aplicando a atualização, tá? Então, tá aí, ó. 97. 99, 100%. Agora tá aqui já aplicando a atualização, tá? Pra poder reiniciar o dispositivo. Enquanto isso, o meu aparelho já tá em 33%, de 31. Não sei se ele tem suporte de charge, tá, pessoal? Turbo Power, se não me engano, não tem. É carregamento de 10 watts. Ou um macro, tá? Comparado que o G8 Plus, que é o meu aparelho principal. Ele é Turbo Power de 18 watts, tá? Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Agora aqui, vai usar o processador aqui. Você vai precisar ficar nessa tela aqui mesmo, caso você quer que ande rápido a atualização. Porque quanto mais você ficar usando o aparelho, mais vai usar o seu processador. Então, vai demorar um pouquinho, só precisa começar a ficar limitado, pessoal. Então, se você quer que a atualiza mais rápido, deixa aqui, ó. Que aí o processo vai focar somente na atualização, na instalação da atualização. E vai ser rapidinho. Lembrando que esse patch chegou pro Moto G8 Play e pro Moto One Vision, tá, pessoal? Se você não viu, confere aí, tá? No canal. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição pra você poder conferir. Mas chegou pro One Vision e o G8 Play, tá? O patch de primeiro de março, tá, pessoal? Infelizmente pro G8 Plus não chegou ainda, tá? O patch de março. Eu vou responder o comentário desse de vocês nesse vídeo. Porque muitas vezes você não viu o outro vídeo do One Vision e o G8 Play. Então, é melhor eu estar falando aqui pra responder vocês aí, tá? Então, você não tá perdendo tempo digitando aí se chegou pro Plus. Mas não, não chegou, tá, pessoal? Vamos aguardar. Demora um pouquinho, tá, pessoal? Essa parte de aplicando é que demora mesmo, velho. Vamos lá, mamacana, vamos lá. Então, repetindo pra vocês, pessoal, que... Eu já fiz um vídeo, tá, alertando vocês que chegou esse update, tá? Mas tem muitas pessoas que falaram que não recebeu a utilização, tá? Então, eu peguei o aparelho, tá? Peguei o aparelho pra poder trazer pra vocês. O vídeo atualizando, tá? Aí, pessoal, tá demando bastante, tá? Mas vamos lá. Vamos deixar o vídeo só aí pra vocês verem aí, ó, tá? Concluindo, mas o vídeo tá acelerado, pessoal. Então, pra vocês não ficar de boa. Pra ficar complicado é pra tentar gravar. A edição, quando o vídeo tá editado, é bem mais fácil pra vocês. Você pode ver, pessoal, demorando pra caramba, tá? Então, se prepare, meu bom. Que quando vocês chegarem no Android 10, vai demorar pra caramba, tá? Porque o Android 10 é... Vai vir quase pesando 2GB, pessoal. Então, pensa. Extrair um software de 1,5GB ou quase 2GB. Vai demorar pra caramba, velho. Então, o negócio é você deixar a instalação comer solta aqui e você largar o aparelho, pessoal. Larga o aparelho. Deixa instalando, velho. Porque se você for fazer igual eu. Ficar vendo aqui, realmente eu tô vendo porque eu preciso filmar o vídeo pra vocês. Vocês vão mostrar aqui, pessoal. 28. Tá complicado. Mas tá aí, vamos lá. Uma marca, vamos lá. Eu vou dando uns cortes, pessoal, porque tá ficando muito longo o vídeo, mas... Tá de boa, 30%. Tem uma hora que ele vai rápido, tem uma hora que ele pilava um pouquinho, atualização. Atualização demora mesmo, velho. Quando eu chego o pé de janeiro pro G8 Plus, eu não sei quantos que peso, o que demorou um tiquinho pra baixar. Tiquinho que eu falo, pessoal. Tem uns 5 minutos pra baixar. Será que pra quem tem uma internet rápida, não é normal. Então, provavelmente, lá demorou bastante um pouquinho. Tá demorou aqui uns 10 minutos pra fazer a instalação. Ele tá esquentando bastante um pouquinho, porque tá carregando, pessoal. É normal. Ele também tá fazendo a instalação de um software, né? De pé de segurança, nova versão do sistema. Lembrando que tá aqui a versão. Tá? A nova versão, tá o nome dela. Vai terminar. É só reiniciar o aparelho. Finalmente, tá? Esse vídeo tá bem longo, mas... Pra vocês verem que não tem perigo. Tem muitas pessoas que querem ligar aí. Tem medo de atualizar o telefone, né, pessoal? Então, aí eu sempre vou te mostrar, né, velho? Então, tá aí. Vamos reiniciar o dispositivo. Vai tá reiniciando pra tá aplicando a atualização, pessoal. Vamos aguardar, ó. Tá reiniciando. Vai reiniciar agora, como vocês vão ver agora, ó. O M da Motorola. Ó, vai reiniciar. E ele, é claro, vai reiniciar com o patch de massa, tá, pessoal? Então, o Hello Moto, beleza? Vou pedir a senha. Vamos lá, aí, ó. Colocar a nossa senha, né, pessoal? E eu vou mostrar aqui, né? Seu Moto Hello Macro foi atualizado pra nova versão. Ó, 43%. Tá, pessoal? Tá aqui, ó, concluindo, beleza? Chega a notificaçãozinha, ó. Logo de cara, vou mostrar pra vocês aqui, que é o patch de março, tá, pessoal? Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui em segurança. E tá aqui, ó. Deixa eu carregar. O aparelho acabou de ligar agora, então ele fica meio lento, mano. Tá aqui, ó. Patch de 1º de março de 2020, tá, pessoal? Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A atualização concluída, parabéns. Seu Moto One Macro foi atualizado pra versão PMD 29.70-81. E tá aqui, ó, melhorando a estabilidade, tá? Isso inclui autorizações que corrijam erros e otimizam a estabilização do seu dispositivo. Então, ele tá mexendo a estabilização, tá, do aparelho, porque são processadores novos, tá, pessoal? Então, é normal, tá? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comente o que você achou. E é isso aí, rapaziada. Um grande abraço. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.